E nesta tarde Jesus disse assim bem forte a mim, diga, e eu disse mais Jesus, Jesus disse diga, e o Senhor disse assim, diga para a minha igreja e para todos que estão ouvindo, através deste trabalho, está vindo aí sobre o Brasil, uma grande escuridão neste Brasil. Algo muito sério. E Jesus disse assim, diga o meu povo que o momento é de orar, que o momento é de correr para a minha presença, porque o que vem aí, se os meus não estiverem na minha presença, não vão suportar. É um momento muito sério de escuridão neste Brasil. E quando a igreja de Deus estiver acontecendo, e eu disse assim, Deus, que escuridão é essa? E o Senhor disse, eu sou o mistério. Eu sou o mistério. E só será revelado no meu tempo. Mas o Senhor vos diz, nesta tarde, correi-vos para o altar. Chegai-vos a Deus com muita pressa, porque você vai suportar na oração. É, na oração é que você vai suportar. Pronto, Senhor, o recado foi dado. É bom quando Jesus manda a gente dizer assim, tem chave, tem casa.